Terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça admite aumento de pena para homicídio contra adolescente entre 14 e 18 anos. O caso foi levado à sessão por divergência entre as turmas de direito penal do STJ. Para a quinta turma, a idade da vítima adolescente pode ser usada para fundamentar o aumento da pena-base do homicídio. Já os ministros da sexta turma entendiam que esse fundamento não era válido. O relator do recurso foi o ministro Sebastião Reis Júnior, que afirmou que, em princípio, o homicídio contra criança ou adolescente é tão reprovável quanto contra um adulto, mas que também é preciso levar em conta as peculiaridades e consequências quando se trata desse tipo de crime. O relator destacou que o homicídio contra uma vítima jovem interrompe uma vida de possibilidades e perspectivas, e ressaltou também o impacto causado nas famílias, com um crime que subverte a ordem natural da vida. Foi observado ainda o crescente número de homicídios desse tipo no Brasil e a necessidade de resposta por parte do Estado. O Código Penal prevê o aumento de pena para homicídio doloso contra maiores de 60 anos e crianças menores de 14. Mas os ministros, por maioria de votos, entenderam que nada impede que o magistrado também aumente a pena nos casos de vítimas entre 14 e 18 anos, porque o crime praticado contra adolescente tem consequências mais graves. Legenda Adriana Zanotto